O Edifício Que parecem os estrupícios Apontados para o céu Eita povo, foi que merda Que nem cego em tiroteio Pelejando numa guerra Por um pedacinho de terra E eu aqui nesse apelho Por um pedacinho de terra E eu aqui nesse apelho É cobra engolido É, disse, mantendo e solta Por rubaça de manobra Pedra e pau pra toda obra É cobra engolido É, disse, mantendo e solta Por rubaça de manobra Pedra e pau pra toda obra Ai, ai, como é difícil Caminhar de terra no céu No meio dos edifícios No meio dos edifícios Que parecem os estrupícios Apontados para o céu Que parecem os estrupícios Que parecem os estrupícios Apontados para o céu Eita povo, foi que merda Que nem cego em tiroteio Que nem cego em tiroteio Pelejando numa guerra Por um pedacinho de terra E eu aqui nesse apelho Por um pedacinho de terra Eu aqui nesse apelho É cobra engolido É, disse, mantendo e solta Por rubaça de manobra É, disse, mantendo e solta Por rubaça de manobra Pedra e pau pra toda obra Oh, 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 oh